As 11 horas e 18 minutos do dia 28 de outubro de 2021, na condição de presidente da Comissão Especial para acompanhar possíveis irregularidades na liquidação de empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado do Rio de Janeiro, e contando com a presença dos senhores deputados Dionísio Lins e Eurico Júnior, dou por abertos os trabalhos da segunda reunião ordinária, que tem como objetivo a deliberação da seguinte pauta. 1. Definição dos convites a serem feitos pela Comissão Especial. 2. Discussão acerca dos esclarecimentos históricos apresentados pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro, CEPLAG. Só um minutinho, tem alguém com o áudio aberto? Fechou. 3. Definição de eventuais questionamentos adicionais a serem enviados pela Comissão a CEPLAG. Então, senhores deputados, eu gostaria de saber dos senhores se os senhores ficaram satisfeitos com os esclarecimentos prestados pelo secretário Zamit na nossa última reunião, se gostariam que a gente, enfim, colhesse mais algumas observações para a gente, então, passar para o próximo tema. Deputado Dionísio, o que o senhor, o que a vossa excelência acha? Os devidos esclarecimentos foram feitos e não vejo necessidade de ouvir de novo. Eu me dou por satisfeito com as respostas dadas. Deputado Eurico, se conseguir escrever aqui no chat, a minha assessoria está acompanhando, tá bom? Então, a qualquer momento eu leio aqui as vossas observações. Bom, então, o segundo tema, deputado Dionísio, diz respeito ao convite que nós vamos fazer aqui para a nossa comissão. Então, eu gostaria de saber, o senhor já deu alguma sugestão, algumas sugestões na última reunião? Gostaria de saber se o senhor queria reiterá-las para mostrar aqui o que eu pensei. Ou se o senhor prefere que eu diga o que eu imaginei em termos de convite para o senhor complementar, a vossa excelência complementar depois? Um voto favorável para o novo presidente. Não tenho nada a acrescentar. A presidenta resolva, pode encaminhar e fica com o meu voto favorável. Tem algum telefone aí. O deputado Eurico, só para constar aqui, o deputado Eurico se manifestou no chat, também favorável a, quer dizer, que está satisfeito com as declarações prestadas pelo secretário Zamit. Então, deputados, o que eu pensei é o seguinte, a gente convidar os liquidantes em grupos, digamos assim, temáticos, se é que se pode apelidar dessa maneira, nomear dessa maneira. Então, eu pensei, aqui com a minha assessoria, em convidar, primeiro, o liquidante da Companhia Fluminense de Trens Urbanos, a Flumitrens, e da Companhia do Metropolitano do Metrô, porque é o mesmo liquidante. Gostaria de saber se vossas excelências estão de acordo. O voto é favorável, senhora presidente, de acordo. Muito bem, daqui a pouco a gente lê aqui, o Eurico já concordou? O deputado Eurico Júnior já concordou também. Em segundo, deputados, eu gostaria de, eu tenho aqui como sugestão, como vou convidar os representantes da Rio Trilhos e da Central... Flumitrens? E da Central, que tem a Flumitrens e a Rio Trilhos. O mesmo liquidante também. Os diretores das empresas que estão ativas. Sim, seria a Central Logística e a Rio Trilhos, não é isso, presidente? Exatamente, deputado. Está bem, eu estou de acordo. E, em terceiro, eu pensei aqui também, com a minha assessoria, Eurico concordou, só para constar aqui, vossas excelências, o deputado Eurico Júnior concordou também. No terceiro, eu pensei em chamar, convidar o liquidante da Companhia de Transportes Coletivos do Estado do Rio de Janeiro e da Companhia Fluminense de Securitização. Vossas excelências estão de acordo também? Sra. Presidente. Em quarto, o liquidante das Centrais Elétricas Fluminenses, e da Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio de Janeiro. Em quinto, já vou colocando aqui, para o voto de vossas excelências, liquidante do Banco de Desenvolvimento do Estado, BD Rio, e da Ciferal Comércio e Indústria. O deputado Eurico já se manifestou aqui de acordo. Deputado Dionísio. De acordo também. Vossas excelências teriam alguma sugestão a Dade? Algum convite a mais? Eu estou pensando em fazer isso. Cada bloco que eu falei, cada um desses cinco blocos aqui, e serem uma reunião. Para facilitar. Excelente, Presidente. Acho excelente. Porque os temas estão sendo conduzidos por vossa excelência separadamente. E para avaliação é muito importante. Eu estou de acordo. Perfeito, deputado. Vou aguardar aqui a observação do deputado Eurico Júnior. E, em seguida, eu vou fazer, então, já que vossas excelências concordaram com esse, digamos, agrupamento de convites, de convidados, eu vou fazer um cronograma das possíveis datas e passar para as vossas assessorias validarem com vossas excelências essas datas, tá? Para essas reuniões. Para a Presidente, voto favorável e pela aprovação de todas essas reuniões e convocações. Estão esperando, deputado. O deputado Eurico também já se manifestou aqui no chat, positivamente. Gostaria de deixar palavras às vossas excelências, se tem mais alguma coisa a acrescentar na nossa reunião de hoje, para eu poder encerrá-la. Maravilha, deputado. Bom, então... Nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos e está encerrada a segunda reunião ordinária. Muito obrigada, deputados. Manda para o WhatsApp. Vou para o WhatsApp. Ó, tira e volta. Bom dia. Parabéns, deputado, pela primeira condução dessa comissão especial. Bom dia a todos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri